Oi, bom dia a vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem em toda realça ainda mais a sua beleza e muito mais. Inclusive, no vídeo de hoje vou trazer para vocês fazendo contra filé na sanduicheira. E será que vai ficar bom? Não sei. Já testamos a carne de hambúrguer e podemos observar que sim, deu certo, ficou bom. E agora eu quero ver a carne de boi, a carne bovina, para ver se vai ficar bom, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Então se você gostou, já vem se inscrevendo, deixa o seu like, comenta, não esquece de deixar o seu comentário falando se você acha que vai ficar bom ou não. E outra coisa, gente, para quem ainda não assistiu o vídeo do arroz em nome para ondas, acredito que vai sair primeiro que esse, então já corre lá e vai assistir, tá bom? E é isso, então vamos para o vídeo. Bem, e eu já estou aqui com a minha sanduicheira grill. E, gente, ela é a sanduicheira mundial Inox Grill Premium, tá? Então ela tem que ser grill para dar uma engrenhada aí na sua carne. E, assim, carne bovina eu nunca fiz, é a primeira vez. E eu não sei se vai demorar muito, porque isso é uma carne mais difícil de fritar, de assar. Então fica aí comigo, tá? Então a primeira coisa que eu vou precisar é da minha sanduicheira. A segunda, a minha carne. Já aqui com os três filés de carne bovina, com as três fatias, eu vou precisar agora do alho e do sal. Apenas isso para temperar. Por já ser costume meu de temperar, sim, muito simples, fácil e básico. E quem me conhece aqui sabe que eu sou bem simples na hora de fazer comida. Quem me acompanha aqui sabe. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês todo o processo, como que eu estou fazendo, tá bom? Bem, com a sanduicheira aqui, a carrinha aqui e o alho aqui, falta apenas o sal e a colher para mexer. Então eu vou pegar aqui, tem só um pouquinho do alho, tá? É o que eu, na verdade, nem vai tudo isso, gente. Porque eu também não gosto de muito cheiro, eu gosto do alho não, tá? Então é só um pouco. Como é pouca carne. E aí, então, agora eu vou colocar a carne. E, gente, após colocar a carne, observem que eu venho com o garfo apertando aqui para deixar a carne bem retinha, para ficar bem frito dos dois lados. Agora, esse é o primeiro momento em que eu venho ver se a carne já está pronta. Para muitos estaria, mas para mim ainda não está pronta. Soltou bastante água, tá? Então ainda não tá bom. Mas já tá começando a dourar aqui, ó. Desse lado. E você pode observar que em algumas partes da carne já está douradinho. E, gente, é um cheirinho tão bom. E, gente, a carne, ela não gruda. Para mim, eu tava sentindo dificuldade. Porque a sanduicheira em si, ela não estava bem colocada, né? Então ficou mais difícil para eu estar mexendo, virando aí essa carne. E, então, gente, mais uma vez, vamos lá ver como a carne está. Para mim, ainda não está pronto. Então eu deixo mais um tempinho. Agora que a carne está bem fritinha, é o momento de retirar essa carne. Coloquei a carne já pronta aqui no prato. Depois eu coloquei um pano de prato para deixar coberto mesmo. E vim colocando aqui os outros contra filé. Deu para colocar mais um pedaço junto desse que eu acabei de colocar agora. E, gente, essa parte eu gravei, mas eu não iria colocar aqui, né? Neste vídeo. Na verdade, eu deixei o celular gravando. Eu nem sabia que estava gravando. Mas foi bom ter gravado essa parte. Porque logo mais à frente, vocês vão estar vendo comigo. Referente à carne, gente. Porque essas duas carnes aqui, ela ficou diferente dessa. E logo mais você vai entender o que é essa diferença que eu estou falando agora, tá bom? Então fica aí até o final. Gente, a carne que eu ia mostrar era só aquela. Só que essa daqui, como já estava quente, a sanduicheira. Então, olha só isso aqui. A parte que estava embaixo estava bem mais dourado e mais rápido. E olha só, gente. Bem suculenta. Então, gente, olha. Essa carne aqui é um pouco mais sequinha. Mas bem frita também. Eita, faltou fritar desse lado. E olha, esse aqui, frito dos dois lados. Deixa eu colocar essa carne aqui. Olha só isso, gente. Bem macia. E aquela lá estava mais sequinha. E então, eu resolvi voltar com a primeira carne que eu assei, dando mais uma esquentada. E a nossa carne de sanduicheira ficou assim, gente. Desse jeito. E assim ficou pronto. E aí 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 Oi gente, e eu confesso também a vocês que além de ser uma necessidade, porque no momento como eu estou sem fogão, acaba sendo uma necessidade, correto? E além de ser uma necessidade hoje em dia, foi também pensando no vídeo da carne de hambúrguer que eu fiquei curiosa, eu digo, será que vai dar certo se eu pegar a carne bovina e fizer na sanduicheira? E sim, gente, graças a Deus deu certo e eu estou trazendo muito feliz essa experiência que eu tive, porque eu sei que muitas de vocês têm a sanduicheira de vocês e não aguentam mais pagar um absurdo que está o nosso gás. O gás, gente, está muito caro. E foi pensando nisso também que eu digo, não, olha, eu vou gravar. Se der certo, eu posto. Se der errado, eu posto também, porque eu quero levar para vocês algo que vá servir para o seu cotidiano. E se der errado, pelo menos foi uma experiência que eu estou trazendo e a partir daí vai ficar a seu critério se você vai tentar fazer ou não. E nesse caso, como deu certo, né, então eu trago mais feliz essa novidade aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E se você fizer, não esquece de retornar aqui e deixar aquele feedback para estarmos sabendo se você gostou ou não da sua carne feita na sanduicheira. Então, espero muito que vocês retornem, tá bom? Ai, gente, esse foi o resultado da nossa carne de sanduicheira, gente. E eu confesso aqui para vocês que ficou uma delícia. Não tem pra ninguém, gente. Ficou muito bom. Não teve diferença em fazer no fogão e fazer na sanduicheira sem se falar que não utiliza óleo. Isso significa que é bom para a saúde. E, gente, eu gostei muito. Ficou bem macia, bem suculenta. Ficou bem fritinha, do jeitinho que eu gosto. E é isso. Mais uma opção aí para você que está sem fogão ou para você que está querendo diversificar o uso do seu gás com a energia, tá bom? Então, fica aí essa dica para você. E não esquece de compartilhar com quem você ama, porque pode ser que alguém que você conheça esteja pensando em alguma possibilidade de estar diversificando o uso do gás que sabemos que não está barato. E essa é uma ótima opção. Então, já aproveita e compartilha com ela, com essas pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que elas vão gostar dessa dica, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.